Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Ó sabedoria que saísse da boca do Altíssimo, Atingindo de uma outra extremidade E tudo dispondo com força e suavidade Vinde ensinar-nos o caminho da prudência Aleluia, aleluia Meus queridos irmãos, nós iniciamos nossa preparação próxima para o Natal Celebrando este mistério enorme, que é o mistério da encarnação Nós desde criança, nós que nascemos no ambiente cristão Desde criança ouvimos falar que Deus se fez homem E celebramos o Natal com o perigo de estarmos celebrando um evento qualquer Mas o Natal é um mistério abissal Um verdadeiro abismo E nós não nos damos conta do que nós celebramos no Natal Exatamente porque nós não nos damos conta do que pronunciamos Quando pronunciamos a palavra Deus A palavra Deus deveria nos causar vertigem No entanto ela não causa Porque, claro Desde pequenos estamos acostumados a dizer que Deus é nosso amigo Deus é nosso amigo Deus é o papai do céu Deus é nosso amiguinho E no entanto, embora tudo isso seja verdade Essas verdades se esvaziam se nós não sabemos o que é Deus Vejam Vejam A primeira coisa É que nós achamos Que sabemos quem é Deus Aliás Nós até o julgamos Nós nos sentamos na cátedra da soberba Para julgar Deus Quantas vezes a gente ouve Eu fiquei magoado com Deus Eu fiquei magoada com Deus Porque Ele não me ouviu Como se fosse coisa sensata Nós Justamente nós Queremos aconselhar Deus No que Ele deve fazer Meus irmãos Deus infinito Se existe um Deus Ele não pode Caber Na nossa inteligência Se existe um Deus E Ele existe Ele não é aquilo Que está na sua cabecinha Isso aí é uma fantasia sua Deus É um abismo Infinito De amor De sabedoria De poder De majestade E no entanto Esse Deus se fez homem Eu sempre gosto De fazer comparações Para a gente ter ideia Do absurdo que é Nós queremos entender Deus Querer compreendê-lo Nas suas perfeições Veja A estrela mais próxima A estrela mais próxima Da Terra É o Sol O Sol está A oito minutos Luz Da Terra Isso quer dizer que a luz Que nós estamos recebendo agora Aqui na Terra Saiu do Sol Há oito minutos Atrás No entanto A estrela A segunda estrela Mais próxima De nós É a chamada Próxima Centauri Ela está próxima Porque ela está A quatro anos Luz Da Terra 4,22 Para ser um pouquinho Menos Inexato 4,22 Anos Luz Quer dizer o seguinte Meu querido O objeto Inventado pelo homem Mais rápido Até agora É uma sonda espacial Chamada Parker Que foi lançada Em agosto Do ano passado E está viajando Na direção do Sol E ela quando atingir A sua velocidade máxima Vai atingir A velocidade De 700 mil Quilômetros Por hora Isso é uma velocidade Suficiente Para você dar a volta No planeta Terra Em Três minutos Em três minutos Ah, eu vou ali Dar a volta ao mundo Vou sair daqui De Cuiabá Vou ali Dar uma voltinha E em três minutos Depois Eu estou aqui Tendo girado A Terra inteira Esse objeto Espacial Tão rápido Se ele partisse Se ele partisse Na direção Da estrela Mais próxima Da Terra Ele levaria Sete mil Anos Para chegar lá Essa estrela Mais próxima Nossa vizinha Do lado Isso é evidente Que Não existe Tecnologia Suficiente Para nenhum ser humano Vivo Chegar Na estrela Mais próxima Que ninguém Que ninguém Sobrevive Sete mil Anos No entanto Essa estrela Mais próxima Ela só faz Parte De uma galáxia Que é a nossa galáxia A nossa galáxia Mais Na qual nós estamos Né Em casa A galáxia Que nós estamos Em casa Ela tem Onze Bilhões De estrelas Iguais a ela E se você Não sabe O que é Um bilhão Onze bilhões É cem bilhões De estrelas Aqui onze Cem bilhões De estrelas Iguais a ela Umas maiores Outras menores Etc E se você Não sabe O que é Um bilhão Se você Não tem Trinta e dois Anos de idade Você ainda Não viveu Um bilhão De segundos Um bilhão É muita coisa Para você Se você viver Trinta e dois Anos Se você viver Trinta e dois Anos Você terá Um bilhão De segundos De vida Então cem bilhões De estrelas Na nossa galáxia Com cem bilhões De galáxias Espalhadas Pelo universo Observável Nós estamos falando De bilhões E bilhões De anos Luz De distância Estou aqui Dando aula Das estrelas E do cosmos Porque Esse cosmos Aparentemente Infinito E incalculável Para nós É finito Diante de Deus Ele é como Uma gota D'água Na balança Um nada Deus Esse universo Enorme Que só O universo Que é uma criatura Nos causa Vertigem Esse universo É nada Diante de Deus E no entanto Deus Pensou em nós Não somente Pensou em nós Ele nos sustenta No ser E não somente Nos sustenta No ser Absurdo Dos absurdos Mistério Dos mistérios Vertigem Para a inteligência Humana Ele Se fez Homem Nós dizemos Com tanta Banalidade E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Os cientistas Que estudam O universo Dizem Que a terra É uma pequena Poeira Que gira Ao redor De uma estrelinha De quinta Categoria Perdida Numa galáxiazinha De nada Na periferia De uma galáxiazinha De nada Perdida No universo E que portanto A terra Não é o centro Do cosmos Mas meu irmão Minha irmã Se ele veio Aqui A terra É O centro Do cosmos A terra É o centro De tudo Não estou Aqui Defendendo Nenhuma Teoria Ultrapassada Contra O heliocentrismo Que também é errado Porque o sol Não é o centro De nada E nem dizendo Que o sol Gira ao redor Da terra E que o universo Gira ao redor Da terra O que eu estou Dizendo é que Esse universo Fantástico E imenso Foi criado Por Deus Para uma única Coisa Que nos movimentos De todos Esses astros Aparentemente Infinitos Tudo fosse Movido Para criar Vida Na pequena Poeira Chamada Terra Onde Deus Quis-se Fazer Homem Para nos amar Com o coração Humano Esse é o mistério Da encarnação E esse É O absurdo Para a inteligência Humana Que nós iremos Celebrar no Natal Se a sua inteligência Não fica chocada Com o mistério Da encarnação Então você Não sabe O que é a encarnação Você não sabe O absurdo Que é Deus Se fazer Homem É um absurdo De amor Só um amor Infinito Seria capaz De decidir O que Deus Decidiu E ele não somente Se fez homem Se encarnou Morreu por nós Na cruz Para nos abrir Os céus Onde nós Poderemos Poderemos Participar Da sua glória E que glória É essa Se os céus Proclamam A glória Do Senhor E o firmamento A obra De suas mãos Como diz O salmo Oito O que não será A glória Do Senhor Face a face Meus irmãos A sabedoria Do altíssimo Tudo dispôs Com suavidade Com ternura Para que nós um dia Participássemos De sua glória No céu Incrível mistério Daquele que veio Participar De nossa miséria Para que pudéssemos Um dia Participar De sua glória Eis o mistério Do natal Que se aproxima Os anjos Tremem Diante Desse acontecimento E admirados Cantam Glória a Deus Ele Que se dignou Olhar Para a humildade De sua serva E se encarnou No seio Da Virgem Maria O centro No universo Mais do que isso O criador Que sustenta A criação O Deus infinito No ventre De uma menina